Olha só vocês aqui de novo, sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal. Galerinha, como que vocês estão no dia de hoje? Já comenta aqui de onde você me assiste, de qual estado, de qual cidade, pra gente trocar aquela ideia bacana nos comentários. E esse vídeo aqui a gente tem resumo de notícias, onde eu vou te atualizar sobre tudo que acontece no Brasil e no mundo. Então é muito importante que você assista o vídeo por completo. E pessoal, algo muito importante que eu peço a vocês humildemente é o like. Caso vocês queiram ajudar o canal, não esqueçam de clicar no botão de gostei, no joinha, que fica logo aqui abaixo desse vídeo e está aparecendo aí na sua tela. Se você quiser se inscrever, é só clicar no nome inscrever-se, que está de vermelho, e clicar no sino de notificações. Você dá um toque aí no sininho de notificações, que você sempre vai ser notificado. Eu sou o Geo do Notícias e Realtes BR e a gente está aqui para mais um resumão de notícias. Então puxa a vinheta. E meus queridos, vamos aqui começar com a primeira notícia falando sobre a atriz Cláudia Rodrigues, muito querida e que vive verdadeiramente uma luta dia após dia. Pois bem pessoal, ela foi internada novamente e você vai saber detalhadamente o que aconteceu para ela ser internada. E pessoal, de acordo em forma, o site Notícias da TV, em luta contra a esclerose múltipla, a atriz Cláudia Rodrigues, de 49 anos, foi internada no Hospital Israelita Albert Einstein, nesta segunda-feira, dia 13. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do estabelecimento médico ao site Notícias da TV. A pedidos da família, a instituição não vai liberar boletim médico sobre a paciente. Em 7 de junho, a estrela de Zorra Total, entre 1999 e 2015, fez uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube. A live chamada O Diário de Cláudia Rodrigues foi uma espécie de tributo à vida e teve mais de três horas de duração. Em fevereiro, a humorista foi hospitalizada no mesmo hospital após um tombo, que resultou em um traumatismo crâniano. Passado o susto, ela voltou para casa com planos de retomar a carreira nos palcos. Essa foi a nossa primeira notícia. Desejem forças para a Cláudia aqui nos comentários, pessoal. Vamos mandar positividade para a atriz que dê tudo certo e que ela saia o mais rápido possível do Hospital Albert Einstein. Passando aqui da primeira para a segunda notícia, a gente vai falar da triste perda de um grande ator muito famoso mesmo. E você vai saber quem é agora. O ator mexicano Raimundo Sanchez Capetilo morreu nesta madrugada aos 76 anos. Ele estava internado desde o dia 4 de julho após ser diagnosticado com a Covid-19. Isso de acordo com a ANDI, Associação Nacional de Atores do México. Nascido em Cidade do México, o ator era economista de formação. Ele chegou a atuar como professor, mas sua paixão mesmo estava na dramaturgia. Capetilo iniciou sua carreira nos anos de 1960. Ele participou de novelas mexicanas de muito sucesso. Dentre elas, se destacam Manacial e A Rosa dos Milagres, ambas exibidas pelo SBT. E também tem Marisol, que é muito, muito famosa, na qual a emissora produziu uma versão brasileira. E pessoal, agora vem a terceira e última notícia mais polêmica que vem ganhando repercussão em toda a internet. Pai de três filhos, o ator Francisco Cuau pode estar perto de descobrir que tem mais um filho. O também ator Antony Júnior, de 41 anos, soube em 2018 que o artista de 86 anos pode sim ser seu pai. Segundo Antony, a sua tia contou que a sua mãe teve um breve romance com o ator quando saiu de Minas Gerais para o Rio de Janeiro em 1978. Segundo informações de Antony, a mãe dele conheceu o ator em um restaurante carioca. Uma foto antiga guardada por Antony mostra que a mãe e o ator estiveram juntos sim. Antony busca fazer um exame de DNA para tirar a dúvida. A história foi divulgada no último domingo, dia 12, no programa Domingo Espetacular. O ator disse que procurou Francisco há dois meses e que deseja apenas descobrir quem é seu pai verdadeiro. Infelizmente, ele não obteve nenhuma resposta. Então pessoal, esse foi o nosso resumão. Espero que vocês tenham assistido até o final e muito obrigado pela sua participação em nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.